Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vou dar aqui o pastor Alex, que vai estar fazendo a leitura. Logo após, nós vamos estar tirando 10 minutos de oração. E para falar com o Pai, você fica à vontade na presença de Deus. De joelho, sentado ou em pé, da forma que você sentir a vontade na presença de Deus, amém? 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 Meus queridos, vamos colocar em pé, nós temos aqui no tema da campanha. Primeira epístola, nosso Coríntios, nosso Paulo, né? Versículo 13, é o título dessa campanha, né? Amém? Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 16, verso 13. Desculpa aí, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 16, vamos ler o verso 13 e o verso 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Então vamos desabrar nossos joelhos, vamos estar orando ao Senhor. Amém? Maravilhoso Deus e Pai. Senhor, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer, Senhor, te louvar por tudo, meu Deus. Toda honra, meu Pai, toda glória para Ti, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção, Tua graça, o nome do Teu Filho, amado Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor Deus, nós Te louvamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos na Tua casa, para nós louvar e bendizer ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela vida que o Senhor nos deixe, pela vida de cada irmão que está aqui conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo ano, a qual está se findando, Pai, pela graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Estamos vivos, sadios, para a glória de Deus, firme na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelas bênçãos, pelos benefícios que o Senhor tem dado a cada irmão, a cada um, Pai. Obrigado, meu Deus, pelas consolações, a qual eu tenho consolado a Tua igreja, a qual, meu Deus, amado, durante o ano, Pai, amado, foi percas, lágrimas. Mas o Senhor sustentou, o Senhor, meu Deus, renovou, o Senhor, meu Deus, amado, trouxe o consolo e o refrigério para a alma. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor, presidente, pastor da Marques, a pastora Arlene, com toda a família. Obrigado, meu Deus, por cada pastor, dirigente de congregação, por cada obreiro, a cada missionário, missionário, por cada membro, desde o porteiro, desde o selador do banheiro, Pai. Nós louvamos o Senhor pela vida de cada um, meu Pai. Pai amado, pedimos uma bênção, meu Deus, tal para os Teus filhos. Pai amado, nos dando graça, nos dando alegria, nos dando ânimo, nos dando fortaleza, para nós continuarmos na caminhada, nos dando coragem, Pai. Para nós vencermos, Pai amado, os obstáculos, vencermos, meus Pai, as lutas, oh Pai. Vencermos, oh Pai amado, as dificuldades, vencer o pecado, vencer o medo, oh Pai amado. Ajuda-nos, oh Pai, a cada dia, Espírito Santo de Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento. Pai amado, alegra os nossos corações, nos fortalece, Pai. Renova nossas forças a cada dia no Senhor, Pai. Dando graça a Tua igreja, abençoando, meu Deus amado, a cada departamento. Dando sabedoria a cada um, Pai amado, para que possa, meu Deus amado, trabalhar na seara do Senhor, meu Deus. Confiando, meu Deus, buscando, confessando, oh Pai, renunciando, oh Pai, a cada dia. Renunciando eu, renunciando, oh Pai amado, tudo aquilo, oh Pai amado, que não agrada ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, oh Pai, a vencermos. Ajuda-nos, oh Pai amado, a trilhar no caminho do Senhor, Pai. Pai amado, dai-nos a Tua graça. Paizinho querido, Pai amado, ajuda a Tua igreja, a cada irmão, Pai amado, que está dizendo desempregado. Abre a porta de emprego, Pai amado, abre a janela do céu aos Teus filhos, oh Pai. Paizinho amado, esse que se encontra, meu Deus amado, enfermo. Às vezes entrou na Tua casa, oh Pai, angustiado, triste, preocupado, meu Deus amado, com o esposo que ficou em casa, com a esposa. Preocupado com os filhos, oh Pai, que estão no mundo das drogas. Preocupado com os filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, Pai. O Senhor conhece a cada coração, o Senhor conhece a cada lágrima. O Senhor conhece a cada petição de cada um dos Teus filhos, oh Pai. Atende os Teus filhos, dai a vitória que o Teu filho tem buscada ao Senhor. Dai da Tua graça aos Teus filhos, oh Pai, que estão enclamados ao Senhor. Pai, eu não conheço, eu não sei o problema que os Teus filhos têm passado. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada luta, a cada dificuldade, a cada prova que os Teus filhos têm enfrentado, oh Pai. E reconhece, oh Pai amado, que cada um tem esforçado. Mesmo às vezes fraco, oh Pai amado. Mas tem buscado força no Senhor, para continuar nos Teus caminhos. Continuar Te adorando, continuar no propósito de servir ao Senhor, Pai amado. Deus maravilhoso das nossas vidas. Te louvamos, bendizemos ao Teu nome, oh Pai. Porque o Senhor tem sido o nosso sustento, oh Pai. Dia após dia, oh Pai amado. Abençoe, meu Deus, amado, Teus filhos. Pai amado, visite, meu Deus, a cada morador desta cidade. Que o plano da salvação venha alcançá-los, oh Pai. Que o plano da salvação venha alcançar as vidas, oh Pai. Repreenda, meu Deus, o espírito da morte. Do suicídio, depressão. Todo mal, oh Pai, repreenda, oh Pai amado. Peça que os anjos do céu, meu Deus, venham acampar, meu Deus, nos quatro cantos desta cidade, oh Pai. Meu Deus, nós Te pedimos, oh Senhor. Visite todas as lideranças, oh Pai, nesta cidade. Começando, meu Deus, o prefeito, oh Pai amado. Abençoando, dando sabedoria aos vereadores, dando sabedoria, oh Pai amado. Aos juízes, oh Pai amado, dando sabedoria, oh Pai amado. Meu Deus, aos policiais, delegados, oh Pai. Dando sabedoria para trabalhar, meu Deus, conforme seja a vontade do Senhor, Pai amado. Meu Deus, abençoa a nossa nação, oh Pai. Abençoa, meu Deus, o presidente, oh Pai amado. Os deputados, os senadores, oh Pai amado. Pai, fale aos corações, oh Pai. Que eles venham estar voltados à justiça e ao Senhor, oh Pai amado. Com os corações voltados a Deus, oh Pai. Meu Deus, agradeça ao Senhor, oh Pai. Por cada irmão da congregação da Laje. Que juntos, oh Pai amado, temos trabalhado na Tua seara. Obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui está, Pai amado, conosco. Pai, os que não puderam vir, Pai amado, visite a cada um nesta hora. Consolando e confortando o coração, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece e sabe o desejo de cada coração, Pai. Paizinho querido, eu te louvo. Te agradeço, oh Pai. Pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai. De poder estar na Tua casa. De poder falar com o Senhor. De poder te alugar com o Senhor, meu Pai. Juntamente com a Tua igreja. Obrigado, Jesus. É uma honra, oh Pai amado, em Te servir. É um prazer, oh Pai, em Te servir. É um prazer, meu Deus, em estar na Tua presença, oh Pai. Deus maravilhoso, é esse Deus que nós anunciamos. É esse Deus que nós pregamos. É esse Deus que nós servimos, oh Pai. Senhor, meu Deus, alegra os corações dos Teus filhos, oh Pai. Dá sabedoria a cada um, Pai, que é que tem buscado, oh Pai. Dá discernimento, oh Pai. E principalmente, cada dia mais e mais, a presença do Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, oh Pai. Senhor, Senhor, nós não somos nada. Somos pequenos, somos falhos. Pai amado, somos pecadores, oh Pai amado. Mas a cada dia que nós erramos e falhamos, dia após dia, nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus misericordioso, que nos escuta, que nos ouve. Usar de braços abertos sempre, para nos ouvir, para nos atender, para nos perdoar. E muitas das vezes, o Senhor, meu Deus, dá aquela correção. Aquele puxãozinho de orelha, mas é com amor. Para nós aprender, para nós não errarmos mais. Te agradeço, meu Jesus. Eu Te louvo, meu Senhor. Obrigado, Jesus amado. Pela minha família. Pela esposa que o Senhor me deu, para estar ao meu lado, me ajudando, meu Deus amado, na Tua seara. Pelos meus filhos, oh Pai. Pelo meu papai e a minha mamãe. Que incansavelmente tenha orado ao meu favor, da minha família, do nosso ministério. O Senhor confiou nos Deu, Pai, esse presente, oh Pai. E quero honrar, Senhor, meu Deus. Assim como foi meu compromisso com o Senhor, Pai amado. Quando eu retornei à Tua casa, oh Pai. Eu falei, Senhor. Venha o que vier. Passe o que passar. Vou Te servir. E não vou Te deixar mais, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor tem sido o nosso esteio. O Senhor tem sido o nosso ajudador. O Senhor tem sido o nosso companheiro. O Senhor tem sido o meu consolador. Não só o meu, mas de cada um dos obreiros. Que está na frente da obra do Senhor. A que o Senhor entregou o cajado para trabalhar. Para estar na Tua presença, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço. No nome do Senhor Jesus. É no Teu nome que nós pedimos. É no Teu nome que nós exclamamos. É no Teu nome que nós bendizemos ao Teu nome. É no Teu nome, Pai. Nós decretamos a vitória. A bênção. Sobre a cada vida. Sobre a cada família. Que esse ano que vem chegando. Vê ser um ano de grandes vitórias. Ao Teu povo. A igreja do Senhor, Pai amado. É no nome do Senhor Jesus. É no Teu nome que nós pedimos. E agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós. Ninguém será contra nós. Nós somos muito mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado.